MÚSICA 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 Só no quiero levantar MÚSICA MÚSICA Viver a minha filha, esquecer o que passou, só não quero derrotar, por viver com esse amor. Viver a minha filha, esquecer o que passou, só não quero derrotar, por viver com esse amor. Viver a minha filha, esquecer o que passou, só não quero derrotar, por viver com esse amor. Só não quero derrotar, por viver com esse amor. Viver a minha filha, esquecer o que passou.